Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, cumprimento o Dr. Fernando Almeida, o Dr. Rui Portugal e o Dr. Pedro Leite e agradeço desde já a exposição inicial efetuada. Tem sido usual os senhores divulgarem formalmente a informação no dia em que vêm ao Parlamento, tal como aconteceu no dia 21 de Abril, quando divulgaram o Plano de Operacionalização da Estratégia de Testagem em Portugal. Uma prática que estranhamos, dado que uma das incumbências da Task Force, identificadas no despacho que a constitui a elaboração, e passo a citar, de um plano de comunicação com a população sobre a testagem massiva à Covid-19, tendo em vista a disponibilização de informação de forma objetiva, clara e transparente do processo. E a verdade é que o que está a acontecer é tudo menos isto. Fazendo uma breve cronologia do que parece ser útil para o devido acompanhamento da resposta à pandemia, recordamos que a 10 de fevereiro a Sra. Ministra da Saúde e o Primeiro-Ministro anunciaram que o desconfinamento se faria com uma estratégia de testagem massiva à população. No dia 18 de Março é publicado o despacho que cria a Task Force para a criação deste Plano de Operacionalização. E no dia 21 de Abril este plano é formalmente apresentado no dia em que a Task Force vem ao Parlamento. E chegamos hoje no dia 8 de Junho e ainda não são conhecidas, por exemplo, as regras de testagem a aplicar nos eventos de massa. Ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata continuam a chegar diariamente perguntas de cidadãos e de entidades preocupados de como decorrerá a testagem, quer em eventos privados ou cerimónias religiosas. E nesse sentido, a 21 de Maio pedimos nesta Comissão para ouvir a Task Force da testagem, com a maior brevidade possível, com o intuito de obtermos as respostas necessárias e esperemos que hoje estas respostas possam ser obtidas. Mas aproveitando que aqui estamos e falando um pouco de números, durante o confinamento, entre 15 de Janeiro e 15 de Março, foram realizados um total de 2,2 milhões de testes, isto incluindo os testes PCR e os de antigênio. E nessa altura haveria grande número de infectados, o que daria uma média de 37 mil testes por dia. Após o período pandémico, durante a primeira fase de confinamento, durante 16 de Março até 16 de Abril, retirando aos 1,1 milhões de testes aqueles que foram realizados à comunidade letiva, percebemos que o número de testes realizados se situou abaixo daquilo pretendido ou anunciado pelo Governo, o que situou entre os 12 a 20 mil testes diários. A própria Ministra da Saúde, confrontada com estes números, disse no plenário no dia 12 de Abril, e cito, que o menor número de testes está relacionado com o menor número de infectados, porque a testagem acompanha a infecção, o que efetivamente bate certo com os números mas isso é exatamente o oposto do que o Governo tinha anunciado na estratégia em fevereiro, o qual tinha proposto que era necessário testar de forma massiva para limitar a propagação das cadeias de infecção. E no último mês, entre 3 de Maio a 3 de Junho, encontramos muitos dias em que se realizaram entre 15 a 20 mil testes. E de acordo com o gráfico disponibilizado pela Our World in Data, verificamos que Portugal, neste momento, é um dos países que menos testa. E portanto, gostaria de deixar 4 questões. Testagem dirigida, programada e generalizada são os 3 eixos de intervenção, que têm como objetivo contribuir para o controle da pandemia. Neste momento, quais são os programas existentes nestes 3 eixos e como se encontram a funcionar? A testagem programada é ou não a testagem direcionada para os eventos e para as cerimónias religiosas. E gostaria também que nos elucidasse o que é que entende por eventos de baixa dimensão e eventos de elevada dimensão. Nos eventos de massa, em que podem considerar-se celebrações religiosas e atividade de lazer, os riscos para a saúde são potenciados pela concentração elevada de participantes e pelo aumento do número de contactos interpessoais. A testagem prévia à participação nestes eventos pode representar uma oportunidade de reduzir o risco da transmissão da Covid-19. E deste modo, pergunto de forma clara quando é que serão conhecidas as normas para a testagem neste contexto e se aqui também será ou não requerido o passaporte verde. Quero também questionar quem será responsável pela operacionalização da testagem e pela fiscalização da testagem dos eventos de grande dimensão. E quais são as regras e até quando estarão em vigor e quem terá autoridade para finalizar. Gostaria de saber, neste momento, quais são as regras em vigor neste país para os estrangeiros que queiram entrar no nosso país. Obrigada. E obrigada também pelo... Muito obrigado.